Música Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com o ajudo de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O paladão dessa semana está sendo formado por Domi Tila Barros Fred do Desimpedidos e Gabriel Santana Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação do Fred do Desimpedidos Muito bem, chegou a hora Quando eu terminar seremos nove Eu não gosto muito dessa coisa de dispensar alguém não Mas hoje é obrigatório Aqui temos um confronto direto claríssimo Então Gabriel, você não vai se importar se eu disser que esse paredão é Fred versus Domi Tila Nossa, eu vou ficar muito feliz Relaxa aí Fiquei bem feliz Relaxa aí e assiste ao confronto final desse Domi Vou até matar pro sofá Por favor Domi Tila versus Fred A reedição do quarto branco Como se mais uma vez se ouvisse nessa sala Bora Fredinho Quantas vezes bateram de frente em jogos da discórdia, votações, mas sobretudo no quarto branco Quanta coisa foi vivida dentro daquele carro E agora chegam a esse round final bem machucados Domi Tila no terceiro paredão seguido Quinto no total e seriam sete se não tivesse se salvado outras duas vezes Claro que cansa ficar toda hora nessa pressão Fred levou um golpe duríssimo na última semana Em 48 horas perdeu as três pessoas mais próximas Tem gente que acha que a essa altura do BBB no top 10 o jogo já está definido Já tem um favorito que não perde mais Então deixa eu esclarecer uma coisa aqui com todas as letras O BBB 23 não tem um favorito O jogo está aberto O que vocês todos fizeram até aqui é claro que conta Mas tudo pode mudar a cada dia Lembra que eu falei há uma semana como o BBB é dinâmico Este BBB, o 23, talvez seja o mais dinâmico da história Conta muito o que vocês fazem a cada nova situação Todos vocês Quer se esconder? Está feliz com o top 10? Parabéns, é só isso que você vai ter Quer vencer? Faça por onde? Faça por onde? E aguente o tranco Não dá pra fraquejar cada golpe E vocês todos vão receber novos golpes Agora, quer marcar essa edição? Aí precisa de algo mais E Fred e Domitila não passaram em branco Não dá pra pensar no BBB 23 e não lembrar essa mulher linda Com esse rostinho sardento Pra todo mundo ver que essa moça é diferente Ela é especial Não veio aqui pra entreter ninguém A favela venceu Também não dá pra pensar no BBB 23 e não falar desse cara Já tinha um sucesso danado E se jogou nessa aventura E como se jogou? Revelou um Fred que ninguém conhecia nem ele O cara mais da paz lá fora Aqui dentro bateu no peito Olhos arrebalados e chamou pra briga O cara mais gente boa Virou certeza de paredão aí dentro Dá pra entender por que faz tanto sucesso na vida Carismático, talentoso, simpático, inteligente pra caramba Sem fazer esforço Reuniu um exército em torno de si Sem pedir patente É visto por todos como general E aí, como fica? Ele ou ela? Ela apertou o botão misterioso Ele não quis atender o Big Phone Ele ganhou provas Ela só na sorte do bate e volta Ela não foge da briga de jeito nenhum Ele varia Às vezes briga com toda a força Às vezes faz toda a força pra não brigar Quando ele achou que tava sendo mais generoso É que foi visto como mais incoerente pela casa Quando ela achou que tava fazendo seu ataque mais poderoso É que tava dando mais munição pro contra-ataque Ela não percebeu quando foi sem noção Ele não percebeu quando foi arrogante O round final desse duelo Foi decidido nos últimos instantes Por diferença mínima E aí? Teremos alguém que sai dizendo Que testreza? Ou alguém que sai dizendo Que tipo de vibes? Qual é o agradecimento da noite? Gratiluz? Ou obrigado, Brasolio? Quem sai hoje é você Fred Fala galerinha Vocês gostaram do discurso Tadeu Schmidt na eliminação dessa semana? Comente aí Eu estou lendo todos os comentários e respondendo E comente também Pra quem vai sua torcida pagar o BBB23? Comente aí Eu vou ler o comentário e responder E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal Já é fã TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Esse ano de 2023 Conto com o ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau